que delícia começando a nossa vitrine aprenda e faça pela nossa TV pai eterno Olha gente, hoje o programa todinho com ela, Lili Negrão, essa cearense que a gente ama de paixão Sem querer, querendo, eu até rimei Engraçado, né? Porque mamãe, ela é cearense, meus avós, bem-vinda, viu? E o cearense tem essa coisa, o Maurício fala muito isso pra mim, o maridão, né? De rimar Eu em casa, às vezes eu falo umas coisas e sem querer eu acabo rimando, não entendo? Repentista, né? Tá no nosso sangue, né? Lili, olha só que bacana, são muitas possibilidades Ela vai ensinar um porta-toalhas, que serve como porta-pano de copa pra você colocar na cozinha ou no seu lavabo, onde você quiser Tá vendo? Essa é a primeira aula E a segunda é um porta-joias, que serve também como porta, vamos mostrar depois Uma caixinha pra presente, né? Que pode botar um sabonetinho Vou mostrar até na hora, vou mostrar, tá bom? Pra começar esse porta-toalhas ou pano de copa, como queiram, você tá usando o seu kit, inclusive, né? Isso, o seu kit, na vitrine com a Lili Negrão Então, o que eu fiz? Aqui é a madeira do MDF, que é o kit Eu utilizei a tinta marfim, ó, marfim Eu passei duas de mãos, utilizando um rolinho, tá? Eu já trouxe prontinho, né? O rolinho, sequei E agora eu vou fazer a adaptação do meu papel, que é o slim paper Esse slim paper é da coleção Esse slim paper é da coleção Lili Negrão com a vitrine, ó Eu vou escolher um motivo que eu achar melhor, entendeu? Ah, eu quero colocar esse Então, tem vários motivos Tá, vários motivos Então, ó, eu vou escolher esse aqui Eu vou rasgar, na verdade eu quero fazer ele rasgado Eu não quero fazer ele cortado Eu vou rasgar ele, ó Rasguei, tá? Aí eu gosto de fazer assim, ó Eu venho e vou fazendo isso aqui, ó Aleatoriamente, ó Que dá um efeito diferente, né? Esses motivos pequenos, você pode adaptar num sabonete, entendeu? Também? Também E onde que eu posso usar o slim paper? O slim paper você pode utilizar no MDF Você pode utilizar na lata Você pode utilizar no plástico, no vidro, entendeu? Só não pode utilizar no tecido No tecido É, inclusive eu já fiz alguma coisa no tecido Mas fica muito bem Tem que passar um processo que também, sabe? Que eu não gosto muito O jeito de fazer é sempre o mesmo? Sim A mesma cola, é tudo? Sim, a mesma cola, sim Aquele delicadinho, né, gente? A cola que eu uso sempre é o gel, tá? O gel pra decopagem Hoje eu vou utilizar Como o meu gel tinha acabado Eu vou utilizar hoje A cola branca que também Que vai dar pra mim adaptar, ó Ou cola gel pra decopagem Ou cola branca se não tiver em casa O certo mesmo você utilizar o gel pra decopagem O gel pra decopagem, né? É, a cola branca É, a cola branca Então eu vou passar até em todo o MDF Que não tem problema, tá? Ó Tem que passar todo E não deixar lugar nenhum sem colocar Porque aí se você não coloca Aí depois vai fofar tudo, né? Aham Ó Aqui eu gosto de molhar o meu izinho, ó Pode colocar ele seco Não tem problema também de colocar ele seco Aí o pessoal pergunta Por que que tem que molhar? Eu gosto de molhar Ele fica mais maleável, entendeu? Mas não é necessário Ah, não Você tem que molhar Não Se você quiser passar Colocar ele seco Direto? Também direto Pode, sem problema nenhum, tá? Vou só tirar aqui mais ou menos Aí eu vou colocar aqui, ó Tá até com água ele, ó Eu venho, coloco aqui Ó Eu tenho uma espatulazinha aqui Que eu posso utilizar também, ó Ó que qualidade boa, né, gente? Ela molhou Vem com a espátula, ó Olha a firmeza do papel E posso também, ó E posso também fazer com um plástico, assim, ó Ó Olha como um plástico também Aí às vezes, Claudinha Quando você vai esticar Às vezes dá uma ruguinha Você não se preocupa Colocou o secador Ela volta tudo ao normal Uau Parece que você pintou aí É Fica, né? Eu vou secar aqui Você pode perceber Eu deixei uma ruguinha bem aqui Mas se eu venho com soprador Ou secador Ele vai tudinho, ó Ele baixa tudo Entendi, Paixão Que interessante isso, viu? Ó Baixa tudo Aí o vento leva todo Por causa do secador, né? Enquanto você tá secando Vamos fazer o seguinte? Vocês viram que bacana Que é esse slim paper Pra gente colocar aqui, no caso Numa placa de MDF Madeira e outras superfícies Mas a Lili Vocês já viram que peça Que ela vai ensinar, né? Pode secar mais aí, viu? É essa aqui, ó Quer ver? Eu sou muito xerê, tá? Gente, olha que coisa linda Você fala Nossa, Cláudia Eu adorei também Que ela bateu um estêncil Quer fazer uma peça igual? Você vai ser capaz Porque namora comigo Esse kit Dela Da nossa Lili Negrão Juntamente com a Vitrine do Artesanato Que apoia, né? E muito Todos os artesãos Desse nosso país Gente, vão três folhas De slim paper Que é exatamente O que ela tá trabalhando agora Nesse material de MDF Lembrando que vai no vidro Vai no plástico No gesso Na cerâmica Né? Aí você vai passar o primer Se você for pintar Essa superfície Mas a aplicação É muito fácil Extrema qualidade Pra você fazer um porta-toalhas Ou porta-pano de copo Como queira Vai junto também Dois recortes de MDF Pra você fazer exatamente A aula de hoje Extêncil é extêncil É uma mão na roda Literalmente Aqui no caso Eu tenho seis extêncil A Lili Negrão Que é a coisa mais querida Sweet love Olha esse rendado Esse aqui É a minha paixão Um dia a Lili bateu Esse extêncil Põe num pano de copa Preto Parecia um vitral Deu um efeito de vitral Coisa mais querida E eu gosto muito também Dos tamanhos Porque a gente consegue Ter muitas possibilidades Até trabalhando Em camisetas Em toalhinhas de lavabo Olha aqui As rosas Com a moldura Olha que coisa mais querida Gente Tá? E claro Que também vai chegar Na casa de vocês Quatro panos de copa Pra que vocês já coloquem Pra fora A criatividade de vocês E são panos de copa Branco Barrado Margarida 50 por 70 centímetros E muita atenção Nesse mês de agosto Compras acima de 299 reais e 90 centavos Você leva pra casa Uma baita sacola Recheada Ela é bem reforçada Com muita coisa bacana São mais de 20 itens Né gente? Pra poder fazer Muito artesanato Tem agulhas de tricô Tem retalhos de feltro De tecido GVA Papéis de decupagem Scrapbook Que nem muita, muita coisa Ficaria horas aqui falando Ó Pra comprar o kit Da nossa Lili Negrão Com a vitrine do artesanato É só apontar O celular Pro QR Code Já que tá no celular Faça a compra O WhatsApp Bem seguro E tranquilo mesmo Que é o 11 96633 5510 A loja virtual Aqui atrás de mim Agora se você gosta De conversar como eu Ligue na central De atendimento Tem uma gente linda Lá guardando a sua ligação E tirando até mais dúvidas Que é o 0800 380 2000 É ligação gratuita Maratona do Brasil Porque ela não pulo Ela já secou O que você tá fazendo agora Mulher? Agora eu vou colocar A tinta PVA Cinza lunar Aqui no cantinho Um pouquinho Da tinta lunar Tá? E eu vou Pegar o meu estêncil O estêncil Escolhe O motivo Que você quiser Esse vai no kit Sweet Love Vai Vai Tá vendo gente? Aí você vem aqui Você vem aqui Com um pouco Da tinta cinza Tira bem o excesso Vem aqui no papel Tira E você vai jogando Onde você achar Que deve colocar Entendeu? Em todo O Porta-toalha Tá? E depois Deixa eu mostrar Enquanto ela tá passando A cor O cinza lunar Tá vendo? Que é a peça Que vai no kit Olha que belezinha Aqui a gente pode Amarrar a peça menor Na maior Com um lacinho Uma passamanaria O que eu quiser Que eu tiver em casa Né, Lili? Eu trouxe até fitilho Você trouxe? Pode até ser fitilho Fitilho, tá? Fica bem interessante mesmo Olha aí, olha Como vai ficando Você vai colocando tudo Vai adequando Na peça E depois que você faz Tudo isso aqui Em volta Eu vou terminar esse Que aí você já tem Aquele outro Que você pode Já tá olhando Como foi feito Olha Como que ele fica Aí o que você vai fazer Você vai pegar Um pincel Esse aqui Olha Um pincel Que eles Realmente O pessoal chama De pincel chanfrado Né Aí você Põe um pouquinho De água aqui Só pra você Correr com o teu pincel Pega uma gotinha Da água Um terço do pincel Com a tinta Trabalha bem O seu pincel E você vai fazer Aqui Uma sombra Em volta Que delicadeza Você vai fazendo Uma sombra Essa peça Precisa de verniz Lili Precisa sim Eu utilizo Verniz Verniz acrílico Você pode utilizar Tanto o brilhante Como o fosco Eu gosto muito Do brilhante Sempre que usar Slim Paper Ela tem outras Superfícies E eu preciso Então do verniz Tudo Seja o Slim Paper Seja o papel Para decopagem Sempre você tem Que impermeabilizar Porque fica fácil Para você limpar A peça Quando você quiser Limpar a peça Entendeu Então aí você Pode limpar Esse mesmo processo É que a gente Vai fazer também A parte de cima Tá Eu vou só mostrar Bem rapidinho A parte que eu fiz De baixo Então ó Todo o processo É assim Essa redondinha Aqui também Ó Você vai adaptar Um pedacinho Também Do slim E passar também O estêncil Já nessa aqui Foi que eu fiz Dessa Nessa eu umedeci Uma esponja Tá Ó Umedeci ela Tirei o excesso Bem Vim aqui ó Na minha tinta Bati bem E fiz aqui Deixa eu colocar Aqui para não sujar A mesa E fiz estilo De um De um marmorizado Ó Ó Que bonitinho Ó Uhum Fiz estilo De um marmorizado Com essa esponjinha Você vai Úmida Com a água Sensacional Olha como fica Ela é criativa Né gente Sensacional Aí você seca Tá Ó Ó Então esse é o Porta toalhas Ou porta pano de copa Como vocês queiram Feito por ela Lili Negrão A peça pronta Tá ali Super lindinha Depois vem com os fitilhos A Lili já volta Com a gente Ainda bem Programa todinho Com ela Ensinando um Porta joia Gente Que é uma caixinha linda Que você pode colocar Toalhinha Tem sabonetinho Uma coisa mais querida A gente pode até mostrar Depois pronto É E agora tá chegando também É Você já vai dar Sua outra aula Tem dica boa De parceiro Chegando Confira Olá pessoal Sou Eliane Canelli Tô trazendo uma novidade Pra vocês Da vitrine do artesanato Olha só que legal Nas compras Acima de R$ 299,90 Você vai levar Essa sacola Recheada De produtos São mais de 15 itens Que vai fazer Parte dessa Sacola Recheadíssima E aí Você vai ficar Fora dessa? Não Vamos lá Comprem R$ 299,90 Nos nossos Canais de venda E você vai levar De presente Essa sacola Maravilhosa Vamos lá Pelo site Que é o www.vitrinedoartesanato.com.br Ou pelo nosso WhatsApp Que é o 11 9 6633 5510 Ou então Pelo nosso 0800 Que é o 0800 380 2000 Não perca a oportunidade Você não pode ficar Fora dessa É só você comprar Que você já vai levar De brinde Tudo isso Beleza? Gostaram? Um beijo! Não perca a oportunidade E você não pode ficar Obrigado